E olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma cartilha com os principais marcos do desenvolvimento dos bebês de dois meses a cinco anos. Esse documento deve ajudar familiares e profissionais a acompanharem a evolução dos pequenos e identificarem possíveis atrasos no desenvolvimento e assim também buscar ações adequadas. Sobre esse assunto, o Balanço Geral Manhã, conversa a partir de agora com a médica pediatra Lorena Mesquita. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio, ao estúdio do Balanço Geral Manhã, para falar desse assunto, é uma prestação de serviço. Nós vivemos aí a pandemia e houve esse registro muito claro do atraso de algumas crianças no desenvolvimento. Isso repercutiu nacionalmente, local e hoje essa cartilha pode ajudar os pais a identificarem esses processos, esses atrasos no desenvolvimento. Não é verdade? Bom dia, seja bem-vinda. Exato, obrigada. É exatamente isso, essa cartilha tem essa finalidade, para que possa ajudar muitos pais a identificar esse atraso no desenvolvimento do seu filho. E o mais importante, para que após a identificação desse atraso, para que a gente possa intervir, para que essa criança tenha um desenvolvimento adequado. Então, o mais importante dessa cartilha é exatamente isso, que a gente possa não só identificar esse atraso, mas também intervir, que é o mais importante. Esses anos dessa cartilha, a gente chama de neuroplasticidade, são exatamente os anos de maior desenvolvimento neurológico dessas crianças. Então, se a gente conseguir identificar um atraso, se a gente conseguir identificar que aquela criança está tendo aí algum desenvolvimento alterado, a gente consegue intervir e aí a gente consegue prevenir diversas doenças ou até mesmo identificar diversas patologias. A gente precisa dizer que essa cartilha, ela está lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, para ajudar os pais profissionais também, né? A identificarem esse atraso, né? Nesse desenvolvimento. É porque, assim, essa cartilha, o que ela faz? Ela mostra os anos da criança, meses até os 5 anos de idade, e nessa cartilha a gente consegue, o pai consegue... Meu filho tem um ano, muitos meses, e consegue identificar ali o que ele está atrasado, o que ele já apresenta, se ele já consegue segurar o pescocinho, se ele já consegue sentar, se ele já fala. E aí, quando o pai ou a mãe, o responsável por aquela criança, for no pediatra, for no profissional de saúde, ele vai dizer, olha, doutor, eu vi na cartilha que com 6 meses o meu filho já é para estar segurando o pescocinho, já é para estar começando a sentar, e ele não segura, então tem alguma coisa aí de atraso. E aí, assim, vai começar toda a investigação para identificar qual a causa do atraso daquela criança. É realmente um apoio, né? Inclusive, eu vou pedir aqui para a minha produção colocar essa cartilha, a gente tem um pedacinho dela que a gente puxou aqui justamente para essa entrevista, tá aí, ó. Essa cartilha, é esse aí, é um infográfico, é tudo muito organizado, não é isso? É, é bem organizado e é bem didático, facilita muito para os pais identificarem, facilita muito para os profissionais de saúde possam identificar, aqueles profissionais que fazem a visita diária naquelas crianças, aqueles profissionais da saúde que ficam nas cidades menores, nos interiores, para que eles também possam identificar e prevenir diversas patologias. Então, nós temos patologias graves em criança que se você identificar cedo, você consegue intervir cedo e você consegue dar um melhor prognóstico para aquela criança. Não digo só patologias com relação a atraso da fala, mas existem doenças graves que você consegue identificar cedo. E muitas dessas crianças, às vezes, a mãe, quando já tem outros filhos, ela consegue comparar, então ela consegue identificar cedo. Mas, principalmente quando é o primeiro filho, que você acaba não comparando, então algumas coisas se perdem. Então, com essa cartilha, ela vem com essa finalidade. E aí vai ajudar tanto os profissionais da saúde quanto as famílias a poder identificar esses atrasos de desenvolvimento nessas crianças. E são muitas as doenças que dá para diagnosticar logo muito cedo? É, são diversas doenças. Porque nós temos doenças que são identificadas através do teste do pezinho. Mas nós temos diversas doenças que são identificadas através, por exemplo, dessa cartilha que a gente consegue. Vou te dar um exemplo bem simples. Existe uma doença chamada AMI, atrofia muscular espinhal. Então, essa doença, ela é bem grave. Ela leva aquela criança a ter uma dependência ventilatória. Então, mais recente, a gente identificou um caso de uma criança lá no hospital infantil e a mãe dizia assim, doutora, eu sempre achei ela molinha, eu sempre achei que ela não segurou o pescoço. Eu sempre achei ela molinha, mas eu achava que era normal. Então, assim, por exemplo, essa mãe, ela via que a criança tinha 5, 6 meses e que não segurava nem o pescocinho, que não movimentava bem os braços. Então, assim, alguma coisa tinha de diferente naquela criança. E tinha esse atraso. E a mãe até percebia, mas achava que estava no tempo dela. E aí, o que foi acontecendo? Essa doença foi evoluindo, a criança foi perdendo o movimento de respirar e hoje a criança está em ventilação mecânica no hospital e mora no hospital. Então, se a gente conseguir identificar um atraso de desenvolvimento, a gente consegue identificar doenças, a gente consegue intervir cedo e ter uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Que é o caso também dessa doença AMI. Eu já conheci de perto o seu trabalho lá no hospital. e muitas crianças, né, inclusive, que hoje conseguem ficar fora do hospital por conta desse diagnóstico precoce. É exatamente isso. Porque se você conseguir identificar cedo, você consegue intervir cedo. Então, e nisso a gente consegue ter outros atrasos de desenvolvimento, por exemplo, a questão da fala. Então, a gente consegue, através de alguns comportamentos da criança que você vê que na castilha não está identificado aquele comportamento, você consegue, por exemplo, diagnosticar cedo um transtorno do espectro autista, você consegue identificar cedo um transtorno de linguagem. Tudo com o auxílio dessa castilha você consegue. A criança, a mãe vai ver que a criança não interage, não tem um sorriso social. Você vê que a criança está com um atraso na fala. Então, a mãe vai chegar para o médico que ela acompanha e vai dizer, olha, eu percebo que o meu filho já tem um ano e ele fala pouco, ele quase não fala. Eu percebo que o meu filho tem um ano e eu chamo muitas vezes, ele não atende. Eu percebo que ele olha para mim, mas ele não sorri. Então, você consegue, assim, identificar não só doenças graves, mas algumas doenças, patologias mesmo graves, mas você também consegue identificar atraso de desenvolvimento neurológico, como uma atraso na fala, um transtorno do espectro autista. Então, essa castilha tem essa principal finalidade, conseguir que a gente possa identificar cedo e assim intervir cedo para essas crianças. Isso dentro de casa, né? O pai mesmo olhando. O pai mesmo olhando. Que é mais prático. E aí, quando o pai vê que tem naquela cartilha, então, quando ele for procurar o médico, ele vai dizer, olha, doutor, eu vi na cartilha que, por exemplo, com um ano, a criança já é para estar ficando em pé com apoio. Eu vi na cartilha que, com um ano, meu filho já é para estar falando mais palavras. E que ele não fala. Então, vamos começar a identificar. E assim, o médico vai encaminhar para o neuropediatra, encaminhar para o fonodiólogo, para o psicólogo, para que possa intervir cedo nessas crianças. Doutora, eu vou dar o meu exemplo. A minha sobrinha tem um ano e dois meses. Eu já baixei essa cartilha. Porque ela sempre fica muito lá em casa. Ela é minha sobrinha, ela fica muito em casa. E eu já estou comparando, olha, ela está com um ano e dois meses, está fazendo isso, está fazendo isso, não está fazendo isso. Então, a gente já realmente serve de apoio, já se preocupa para ir atrás, realmente, resolver. E aí, quando você vê que não tem, que não está batendo, então, peraí, deixa eu ficar atento. Vou já procurar um médico e pedir esse auxílio. Maravilha. A gente agradece demais a sua presença, doutora, aqui no nosso estúdio, para falar diretamente com o nosso público. Tem muitas mamães e papais aqui nos assistindo. E a gente agradece, porque a informação, ela é a base de tudo. E ela pode salvar vidas, não é verdade? E salva mesmo. Muito obrigada. E a senhora é sempre bem-vinda a voltar aqui no nosso estúdio. Tá aí, gente, essa foi a nossa entrevista de hoje, aqui do Balanço Geral Manhã. E claro que essa informação vai constar em todas as nossas plataformas, no Instagram, no YouTube, o Instagram é arroba bgmanhã.pi e o Instagram, o Instagram da TV, ou o YouTube, o YouTube da TV Antena 10, combinado? Então, vai lá checar, que vai constar lá todas essas informações. E a cartilha para você, você também encontra nessa entrevista e lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria.